E pra gente não perder muito tempo, abre a sua primeira segunda reis, capítulo 20 E eu tava aqui conversando com a Maria E eu falei, Maria, todo mundo precisa de uma segunda chance O Senhor falou isso pra mim, quem sou eu pra dizer que você não pode ter uma segunda chance Só porque você me feriu Segundo a reis, capítulo 20, Ezequias adoece Naquele dia adoeceu Ezequias de morte E o profeta Isaías, filho de Amoz, veio a ele e disse Assim diz o Senhor, põe a tua casa em homem, porque morrerás e não viverás Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo Ah, Senhor, se servido de te lembrar de que eu dei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito E fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo, Ezequias Sucedeu, pois, que ainda não havia saído Isaías do seu pátio Veio ele a palavra do Senhor, dizendo, volta E diz a Ezequias Chegue do meu povo Assim diz o Senhor Deus, que a vida é o Pai Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas Eis que eu te ensalarei Ao terceiro dia subirá a casa do Senhor Geralmente, a nossa palavra oficial é um salmo Porque nós temos esse hábito Mas hoje o Senhor colocou essa palavra no meu coração para dizer para você Que você tem direito a uma segunda chance Não importa o que tenha acontecido no passado Não importa o que tenha acontecido no passado Você tem direito a uma segunda chance Aleluia Você tem direito a uma segunda chance Tem pessoas que nos feriram tão gravemente Que quando a gente vê essas pessoas se levantando A gente faz um pré-jugamento A gente fala, não, essa pessoa não tem direito E aí hoje, enquanto eu estava entrando no meu carro Deus falou assim para mim Assim como eu perdoei os outros e você Eu perdoei ela também E todo mundo tem o direito de se levantar Se fizer como Ezequias fez Confessar o seu pecado E ter o desejo de se regenerar E subir a casa do Senhor Você tem o direito de ter uma segunda chance Então se coloca de pé Porque hoje o Senhor te trouxe aqui para ouvir Ele falar com você Hoje Ele está te dizendo Eu estou te dando uma segunda chance Não perde essa oportunidade, minha querida Meu querido, de estar aqui adorando o Senhor De se levantar, de estar de pé Adorando e agradecendo a esse Deus que te escolheu Que te chamou E que tem uma obra na sua vida Eu não posso fazer nenhum pré-jugamento Daquilo que você fez Daquilo que você viveu Só quem pode te julgar e decidir é o Senhor E hoje Ele está dizendo para você Eu estou te dando uma segunda chance Hoje Ele está dizendo para você Se levanta E sobe até a minha casa Porque eu estou te dando uma segunda chance Ele é bom Ele é muito bom Porque às vezes a gente olha em mãos E a gente acha que a gente não merece Ou a gente acha que as pessoas não merecem Mas aproveite essa segunda chance hoje Essa segunda chance que Ele está te concedendo Vamos orar E nessa oração eu quero que você Entregue o seu coração ao Senhor E diga a Jesus Eu vim aqui hoje Porque eu preciso dessa chance Eu preciso que o Senhor me encontre aqui neste lugar E curte a situação na minha casa Na minha vida Na minha família No meu lar No meu coração Na minha cabeça Eu preciso que o Senhor me encontre em barreiras Eu preciso liberar perdão Cuida de mim nesta manhã Cuida de mim deste lugar Vamos orar No meu coração Cuidadãs É什么 que você não אר É muito택 do sentido